Primavera de um calor atípico aqui no Brasil e onde moro, no interior de São Paulo, tá seco. Mas seco a ponto de causar sangramento no nariz. Então, já que não tá tão confortável, o mínimo é você não piorar a situação usando roupas que esquentam, pinicam e criam um verdadeiro efeito estufa no seu torso. E conforto térmico é na Insider, porque as nossas peças ajudam a regular a temperatura corporal. Dentro do possível, gera uma sensação de um pouco mais de frescor no meio do calor. Também te poupa do constante troca-troca de camisas, porque uma manchou, a outra tá suada, fedida, etc. Eu, por exemplo, acordo, boto uma Tech T-shirt, que é a camisa que vocês veem nos rios do Instagram, e uso essa camisa do café da manhã até o treino da noite. Uma peça por dia e olha lá, a mesma coisa pra cueca confort, pras meias, é tudo mais macio, mais confortável, mais fresco. Como sempre digo aqui, é fácil se acostumar com coisa boa. O difícil é largar esse tecido tecnológico e voltar pro algodão. Aproveita que tá rolando a pré-Black Friday, várias peças partindo de desconto e adicionando em cima o código promocional 6 do Round 15, dá pra chegar a 40% off em alguns casos. Link pra Insider, como sempre, na descrição e no comentário fixado. Vamos pra resenha. Dana White disse muito bem essa semana que um unicórnio, como o Conor McGregor, é um fenômeno geracional, que aparece uma vez a cada 10, 15 anos. Pra mim, é um evento ainda mais raro, porque o UFC tem 31 anos e o irlandês é 1 de 1. Capitão de 8 dos 10 cards mais rentáveis da história do esporte, detém todos os recordes comerciais e por aí vai. É muito raro alguém com esse tipo de carisma, personalidade expansiva que tira a emoção de todo mundo que entra em contato, ainda ser capaz de bater Chad Mendes, José Aldo, Max Holloway, Dustin Poirier, Ed Alvarez, Nate Diaz e Donald Cerrone. O que a gente vê, 99% das vezes, é um caso ou outro. Ainda assim, a maior parte dos foras de série capazes de superar a elite da categoria não fazem isso de forma impressionante. Não assumem tantos riscos, não são tão letais, porque é muito difícil. Pega os exemplos de Mirabe de Vale Chiville, Aljamão Sterling, Camaro Uzman, Jorge St-Pierre, John Jones. A maioria das vitórias desses campeões foram decisões. Dos melhores dias do McGregor, ele derrubou Waldo em 13 segundos, Donald Cerrone em 40, Dustin Poirier em 1 minuto, Chad Mendes e Ed Alvarez caíram no segundo round. Por isso, a criação de outro cometa como esse é extremamente complexa e o UFC não tem qualquer ingerência no processo. O evento, claro, não é papai nem mamãe, não forma personalidade de ninguém. Os caras já chegam formados, com estilo de luta pronto e cartel montado. A influência só é indireta, tipo, o sucesso do McGregor hoje vai gerar tendências nos jovens que entrarem no futuro. Tanto que parte da nova geração já chega com o chip do trash talk, da ostentação, etc. Fora isso, o que Dana White pode fazer é todo possível assim que uma joia aparece no radar. Hansard Kimaevi foi um diferenciado que pintou durante a pandemia, mas foi brecado por corte de peso, depressão, lesões e doenças. Sean O'Malley foi o que mais fez barulho no Contender Series até hoje. Dana apostou muito nele, o cara ancorou dois pay-per-views importantes, mas, no final das contas, não converteu tanto quanto esperavam e, antes de explodir, foi dominado por um wrestler superior. No momento, a grande atração é, sem dúvida, Alex Poitain. Um verdadeiro furacão nos dois últimos anos. Foi de desconhecido para o público do MMA, a segundo lutador mais escolhido no game UFC 5, atrás do McGregor e número 2, peso por peso no UFC. Vai, inclusive, estrelar o seu primeiro filme em Hollywood, chamado On Sloth, filme de terror, papel de vilão. Poitain, como vocês sabem, é brilhante tecnicamente e tem um carisma diferente, não vocal, cinema mudo, meio Charlie Chaplin da porrada. As poucas expressões faciais, o vocabulário reduzido, os gestos e o estilo de luta, tudo isso somado, gera algo converte. Ao mesmo tempo, para furar a bolha, Poitain tem dois problemas. Um, ele é brasileiro e não fala inglês. Ele é popular apesar disso, não por causa disso. E fica difícil acessar o público médio americano assim. É raríssimo romper a barreira de um milhão de pacotes PPVs vendidos sem drama, novelinha em língua inglesa. Aliás, isso nunca aconteceu. Ou o drama foi gerado pelo Conor McGregor, ou pelo Brock Lesnar, ou pela Ronda Rousey, ou pelo Till Sonnen. A única exceção na lista de eventos com sete dígitos em vendas é Anderson Silva vs Chris Weidman 2. Mas aí a historinha era a tentativa de vingança do ex-número 1, peso por peso, que não perdia há muitos anos, um lutador espetacular, contra o herói americano invicto. Não temos os números de Poitain vs Adesanya 2, que tinham uma grande rivalidade, foi uma luta muito importante, só não sei se furou a bolha dos países anglófonos, né? Os pay-per-views são contados, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. O segundo problema do Poitain é a falta de tempo. Ele tem 37 anos, não há tanta margem para desenvolvimento. É o que tem agora. Com tudo isso dito, fica bem claro que o escolhido para o próximo projeto de unicórnio é o Ilieto Púria, de 27 anos. Ele, com essa idade, já é campeão do mundo, foi capaz de nocautear o número 1, peso por peso, que para muitos é o melhor peso pena de todos. Está invicto, é nocauteador, fala inglês fluente, tem marra de cão e adora provocar e criar rivalidade. Topúria consegue irritar os outros e trazer uma porrada de nome graúdo para o caos. McGregor, todo o clã do Daguestão, incluindo os campeões Islamahashev e Belal Mohamed. Não sei se vocês lembram, mas a primeira vez que ele apareceu foi quase saindo na porrada com o Perry Pimbley nos bastidores, né? Bicho é cabeça quente e tem resposta rápida para todo mundo. Ele é um produto pronto? Não. Tem muita coisa que é cópia simples e descarada do McGregor. E o original sempre terá um peso maior. Às vezes o inglês também não sai tão limpo. Mas ele tem tempo e ainda que não seja exatamente o McGregor, é hoje a maior esperança de criar um pacote completo para o médio e longo prazo. O problema do Topúria é que no caminho tem outro fenômeno, chamado Max Holloway, ex-campeão peso pena, que acabou de nocautear Justin Gaeth na categoria de cima. É um desafio tremendo, mas a moral do garoto é tanta que lá na stake.com agora, Topúria paga 1.38 para cada real apostado em caso de vitória e Max é zebra na proporção de 3.15 para 1. Se ele conseguir se aproximar, botar mão dura e se aproveitar da quilometragem alta do orelhudo, crava aí, o UFC terá parido uma estrela. E pode ser dramático, porque ele garante que nos primeiros 10 segundos de luta estará no centro do octógono apontando para o chão, intimando o Holloway a trocar porrada franca. Imagina ele faz isso no cauteia, ou o havaiano se recusa e fica feio, né? Bebe o próprio veneno. Topúria, inclusive, já sairia da arena em Abu Dhabi com dois cinturões, o dos Penas e o BMF. Segundo o Dana White disse hoje, a próxima luta já seria no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, para 85 mil pessoas, ou no Camp Nou, estádio do Barcelona, para 100 mil pessoas, que acabou de ser renovado. Pessoal, qualquer uma dessas arenas marcaria o recorde de público do UFC em 31 anos de existência. E para esse tipo de ocasião, talvez o estádio do maior time do mundo, Topúria certamente receberia um desafio especial e teria um card montado em torno dele ainda mais especial. Sim, eu estou falando do Islam Mahashev número 1 peso por peso, Conor McGregor ou algo dessa prateleira. Mas, de novo, olha que coincidência, o unicórnio só vai aparecer se o Max Holloway fosse superado. McGregor foi capaz em 2013, mas o havaiano tinha 21 anos, era um menino subdesenvolvido. Agora ele é o BMF, no auge físico e técnico. Vai ser muito difícil, mas para sentar nessa cadeira não tem como ser fácil. Essa luta é tão especial que, caso Holloway vença, não é a morte do unicórnio. Eles podem fazer a revanche em um desses estádios, ou Holloway pode virar o próprio unicórnio, conquistando outro cinturão, engatilhando uma luta contra o McGregor ou até contra o próprio Mahashev. Enfim, Max Holloway versus Leto Topúria nesse sábado pode gerar um efeito borboleta tremendo e virar uma das lutas mais importantes do UFC da última década. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acham dessa leitura de que o Topúria pode ser a próxima grande estrela do Dana White? Comenta livremente aqui embaixo se você concorda com isso e se você acha que ele vai passar pelo Max Holloway no sábado. Deixa o like, por favor, ajuda bastante a gente com o algoritmo do YouTube. Não perde também a última resenha, que é sobre Ankala Eve versus Hakit. Por que dá para ter esperança no Hakit, que é 100% Brasil? É o Brasil em Abu Dhabi nesse sábado. Para entender, clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã que tem Perguntas Duras com Gilbert de Durinho aqui no Sexto Round.